Aquele seu primeiro caso até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar até cansar E vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for o seu Aquele seu primeiro caso até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas não era o Luan Santana Mas não era o Luan Santana Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, tentar até cansar E vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o meu Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Eu vou te contar com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for o seu As tuas mãos em cima, as tuas mãos em cima Joga pro lado, pro outro Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu